Eu vou fazer uma montagem bonitinha, ficar bonitinho. Ele é muito da hora esse cara, o canal desse cara é... Ele tem uma... A voz ele é mó grossona, véi. Tira a frente, tira a frente. Tá. Aê. Tira a frente com um nó de poção na mão, tá ligado? Deixa eu ver uma... Alguma coisa que eu posso usar aqui. Plantamento. Mas que eu não quero... Água. Virg. Esse aqui eu quero. É bonito, ó. Tira a frente, eu não posso. Tira a frente, tem essas estrelas do Virg. Ah, pobre. Ah, meu Deus do céu. Um chibizinho. Um chibizinho. Vem, vem, vem. Procura um serve de HG pra não jogar, mano. Tô a fim de jogar um HG. Ah, só eu gosto de mania mesmo. Tem algum aberto aí. Tenho. Jogar em MCPVP, você não consegue, né, véi? Não. É lagar demais pra cê? É. Cara, tipo assim, anão, no HG, mania, tudo assim, no imagem de... É, 3G de FPS, mas, tipo assim... O... Não é MCPVP. Só na minha MCPVP. Cara, eu às vezes fiquei travando. Tipo, eu... Eu tô com cheio de MCPVP, só que a cara fiquei travando. Ah, meu também trava, normal. E o ruim é que os caras lá tudo bom, tipo, comba, meu Deus. É, tudo gringa lá, porra, mano. Fica olhando aí o Gangemanyão. Fica olhando aí o Gangemanyão. Eu posso, eu posso, eu vou passar o meu pra essa pessoa aí. Toma. Tocuzão. Ai. Marcos, banana. Banana 1. Meu Deus.